Agora no zoom na lente ali do Paulo Cardoso, nosso repórter cinematográfico, vamos buscar o Gaston Manzur. E quem vai falar um pouquinho mais do Gaston Manzur pra gente, sabe quem é? Sabe quem é? É o Luciano Andrade. É chileno que representa a equipe desse aí que o beijou, o Marcelo Ligue, faixa preta das antigas de jiu-jitsu. O Gaston não tem segredo, Rosa, ele vai buscar a luta de chão, é especialidade dele, o jiu-jitsu, é um cara que já lutou em várias categorias. O problema é que o adversário dele também é bom na arte suave, no jiu-jitsu, é faixa preta. Mas eu creio que é onde ele tem chances, porque em pé fica mais complicado pro chileno. O Luan é mais versátil. Luciano Erodi. Oi, Rafael Honório, pode falar. Só pra explicar pra vocês aqui, o Gaston falou pra gente que ele é campeão mundial de jiu-jitsu pela faixa marrom. Aí ele falou, vou levar pro chão, porque eu sou do jiu-jitsu. Aí a gente falou, cara, mas ele também luta jiu-jitsu. Aí ele falou, mas eu sou campeão mundial, ele não é não. É, chega com moral o Gaston Manzur, hein, ô Rafa. Show de bola. E aí o Luan, bom lutador. Bom no Muay Thai, na luta em pé. Já competiu no Muay Thai, na arte marcial tailandesa. Em pé, tem tudo pra levar vantagem. O Gaston falou que é campeão mundial de jiu-jitsu, é um cara que é especialista no jiu-jitsu. O Luan é faixa preta. É um faixa preta de bom nível. A meu ver, ele é melhor na luta agarrada do que na luta em pé, apesar da experiência que tem na luta em pé, o brasileiro. Competiu com sucesso também, de kimono e sem kimono. Lembrando que competições de jiu-jitsu, de kimono, são uma coisa. Competições sem kimono, outra coisa. É, luta agarrada na MMA é diferente. Então, pra mim, o Luan tem uma luta agarrada mais bem adaptada ao MMA do que o chileno. Posso queimar a língua, mas o Luan é favorito e acho que ele dá vantagem no chão também, se a luta for pra baixo. Mas aí, posso queimar a língua, né? Vamos ver. Quando ele desceu da balança ontem. Só um segundinho, Rafa. Vamos falar aqui do quadro comparativo dos dois atletas. Olha aí, 28 anos tem Manzur, 24 Lacerda, 61,600 pesou Manzur, 60,9,60,900 gramas o Lacerda. 1,67 contra 1,72 de altura. São os números de Gaston Manzur. Comparativo dos dois atletas. Olha aí, 28 anos tem Manzur, 24 Lacerda, 61,600 pesou Manzur, 60,9,60,900 gramas o Lacerda. 1,67 contra 1,72 de altura. Sando, 61,600 gramas. Ele que tem 28 anos de idade, 1,67 de altura. Um cartel profissional de MMA. 8 vitórias, 4 derrotas. Praticante de jiu-jitsu, natural de Los Andes, Chile. Senhoras e senhores, ele é Gaston Gomes Manzur. E o seu adversário, no corner vermelho da equipe Nova União. Pesando 60 quilos e 900 gramas. Ele que tem 24 anos de idade, 1,72 de altura. Um cartel profissional de MMA. 7 vitórias, 1 derrotas. Praticante de jiu-jitsu, natural do Amapá. Senhoras e senhores, ele é Luan. Lá, acerta! Senhoras e senhores, o árvore do Central Osiris Baird. Vamos fazer uma luta língua, toda séria, os poderes, o tempo todo, sigam meus comandos. Alguma dúvida? Então vamos para a luta, cumprimente-se. O Xotô, 75, de um lado. Vamos separar os homens dos meninos. Calce suas luvas, coloque o seu protetor bucal e vamos nessa. Três rounds de cinco minutos. São as emoções e a adrenalina da edição de número 75 do Xotô Brasil. Vai ser ligado, ligada com a gente, curtindo. O melhor do MMA nacional aqui na dobradinha campeão Esporte TV Combate. Detalhes vermelhos nas luvas do Luan Lacerda. Olha lá, combinando bem ali o jab e o chute baixo, o chileno gastou o Manzur. Movimentação de um lado para o outro do Manzur. Olha lá, a movimentação do Manzur, ele troca a base o tempo inteiro, olha lá. Ora a base de Canhoto, ora a base de Destro. Ele já falou, ele quer a luta de chão, né, Ross? Dá para ver que ele está, inclusive, se mantendo bem distante ali do brasileiro. Vai fazendo umas fintas, soltando alguns golpes no vazio, mas é... Ele quer agarrar. Ele está se mantendo longe para ficar seguro. Não é a praia dele, não, trocar ali. Teoricamente, se for para a trocação franca, complica para o chileno. Olha aí, já jogou. O jab e o direto, o Manzur, para cima do Luan Lacerda. Chute alto do Luan. Agora o chileno não para, hein? É. Tem que estar com gás em dias, senão cansa. Chute alto do Luan. Primeiro foi com a perna à esquerda, depois com a perna à direita. Foram dois chutes. Chute frontal, buscando aproximação, o brasileiro Luan Lacerda. Olha aí a combinação do Gaston Manzur, dois golpes em linha reta, o chute baixo quase desequilibrou. É, mas o brasileiro acertou um ganchinho de esquerda que conectou, acertou, né? Não foi potente, mas desequilibrou o chileno. Não sei porquê, o Gaston Manzur me lembra o Roy Nelson. Lembra do Roy Nelson, que era do UFC? Versão chaveiro, né? Chaveirinho. Vai lá. Opa! Pisão frontal ali do Luan. Rechaçando a aproximação do Gaston Manzur. Chute baixo do Luan. Olha aí na trocação franca. Botou pra baixo. Caiu por cima o Luan Lacerda na meia guarda. Aí o Gaston tenta travar a nuca do Luan. Luan já entra com a cana do braço no pescoço do chileno. Aí vai batendo ali na pochete, ou melhor, na barriga ali do Gaston Manzur. Deixa ele com a cabeça no colo, Luan. O Luciano tá rindo de quê, Luciano Andrade? Aí por cima ainda o Luan Lacerda. Olha lá. Tenta escapulir, fugir o quadril pro lado de cá, o Gaston Manzur. Tenta tirar as costas do chão. Vira de lado. Tenta entrar com aquele gancho com a perna direita. O Manzur. Não é bobo no chão, não, Manzur, hein? Claro que não, mas a vantagem é do Luan. Ele tá agora acertando golpes duros, hein? Tá golpeando, ó lá. Aí tentando ganhar agora a passagem de guarda pro lado de lá. Defender o pescoço. Tenta laçar de novo o pescoço do brasileiro. Luan fez postura. Olha pra cima. Já evita o ajuste da posição por parte do Gaston Manzur. Faltou um e meio só, Luan. Escapuliu o quadril pro lado de lá. O Gaston vai ensaiando também. Hora laçar o pescoço do Luan. Hora ataque no braço. Luan de forma inteligente entrou com o joelho e já ficou de pé. O Gaston fintou o Maquimura, que é um ataque no braço. E logo foi pro pescoço tentando uma guilhotina, mas não chegou nem perto de encaixar. Tá terminando o round. O Luan tem uma boa vantagem aí. Se terminasse agora, seria um 10x9 tranquilo pro Luan. Vamos, para de aí, para de aí. O Gaston manda cada pedalada ali, mano. É, tem que tomar cuidado. Pedalada aí, Luan. Vamos, vamos, vamos. As pedaladas. 30 segundos pro final do primeiro round. Vamos, Luan. Quer entrar na corda dele? É, o Luan tá bem consciente. Quando a gente falou pro... Cuidadoso. Vamos, vamos, vamos. Desculpa, Luciano. Quando a gente falou pro Luan que o chiliano ia tentar levar ele pro chão, ele falou, também luto de jiu-jitsu, mas isso aqui é MMA e ele vai sentir a patada que eu tenho na mão. É, vamos ver. 10 segundos pro final do primeiro round. Aí de pé o Luan. Vai tentar na aproximação, mas tem que tomar muito cuidado. Aí com o Gaston Manzuru. Fim de papo, intervenção do Ziris Maia. Um minuto de intervalo. Vamos para a recuperação de momentos. O Luciano analisa aqui pra gente. Fala, Luan. Vitória tranquila do Luan. Foi melhor em pé, acertou os melhores golpes. É, no chão caiu por cima, posição de vantagem. Teve domínio, acertou bons golpes traumáticos também no chão. Então é isso aí, 10 a 9. Luan Lacerda, no final foi bem cuidadoso pra não levar na pedalada do chileno. Tava esperando a brecha também pra entrar com um golpe mais potente. Deu pra ver que ele é um cara que... Ele joga o peso do corpo no soco quando tá ali em pé. E o adversário por baixo. Enfim, achei bem tranquila a vitória parcial do Luan. Rod. Aí trabalhando ground and pound, golpes traumáticos. Vários golpes acertaram. O Luan defendendo ali o ataque do Manzur. Olha lá, fez postura. É, o Manzur tentou dois ataques no pescoço, duas guilhotinas. Mas o Luan viu, defendeu bem. Então os golpes não chegaram a encaixar. Nem foi só... Segundo o assalto, num total de três rounds programados. É a última luta do... Acontece no peso galo, 61 quilos, 200 gramas. O brasileiro Luan Lacerda tá aí com detalhes vermelhos nas luvas. E o chileno Gaston Manzur vem com tudo pra cima do Luan, hein. Deve o chute baixo. Veio atabalhoado o Manzur, mas perigoso. Olha que ele não para quieto, fica saltitando ali na frente do Luan. E foi assim também no primeiro round. Mandou a pedrada de direito, o Luan chutou alto, o chute passou no vazio. A bateria do chileno tá em dia. É. Olha lá, movimentação intensa. O tempo inteiro ele troca a base, ele golpeia com a direita, golpeia com a esquerda. Momento é agora, hein. Momento é agora, Luan. Jebe de esquerda. Jebe, jebe. Luan entrou com o direto de direita pra rechaçar a aproximação do chileno Gaston Manzur. E aí deu o bote. Deu o bote na hora exata, botou pra baixo o Luan. Vamos ver aí de novo o trabalho do Luan Lacerda por cima. E usou o golpe de direita como finta, né, pra mergulhar e derrubar. Deu certo. O Gaston tentou raspar, deixou o pescoço exposto. Vamos ver se o Luan aproveita a oportunidade. Puxou pra guilhotina. Ih, rapaz, puxou pra guilhotina, bateu e aí está. Fim de papo. Na técnica, na categoria. Luan Lacerda é o cara. Finaliza o chileno Gaston Manzur. Vence a luta principal do Xotó Brasil, número 75. A especialidade da casa. Deixou o pescoção exposto o Gaston Manzur. Luan Lacerda aproveitou a oportunidade. Laçou o pescoço, puxou pra guilhotina. Guilhotina justa. Não deu nem espaço pro Manzur respirar. Fim de papo. Foi pra conta a luta principal do Xotó Brasil 75. Vamos ver de novo aí no replay. Na recuperação de imagens. A aproximação no Manzur. A troca de golpes. Ah lá, jogou a bomba de direita. Botou pra baixo o Luan. Aí alguns dos melhores momentos desse combate. Aí já o momento da finalização. Olha lá, pescoção exposto. O Luan laçou, puxou com muita consciência no tempo certo pra guilhotina. Apertou o pescoço e fim de papo. Luciano Andrade. Exatamente. Ele viu que o golpe tava muito encaixado. Porque quando você puxa pra guarda com a guilhotina, você tem o risco de perder a posição. Ficar na posição, ficar por baixo, que seria ruim pra você. Mas ele viu que tava bem encaixado. Puxou pra guarda. Não deu outra. Pegou tranquilo. Um minuto e vinte e cinco segundos do show. Segundo round. Por finalização guilhotina. O vencedor é Luan. Lá acerta. Oi, Rael. Rael, eu te amo. Uh, nós. Ah, Macapá, minha família. Obrigado. É nosso. Pode vibrar, Luan. Galera de Macapá. Olha aí, espetacular. Fala, Rafa. Como é que é pra você, que é um pupilo aqui da Nova União, como é que é ganhar dentro de casa num CT novo? Pô, é muito bom pra mim, pra mim como pessoa e como atleta. Há dois anos eu vim pra Nova União e tô em casa aqui. Enfim, eu vou dentro de casa e sempre vou representar muito bem a Nova União em qualquer evento. Porque eu vim pra ser o melhor do evento, tô conquistando o meu espaço. E vou honrar. Mestre Dedé, qualquer coisa eu tô aí no cinturão, só depende de você. E se você aceitar, se tu achar que eu tô preparado, porque eu tô, tá? É nóis. Chileno te prometeu aí uma luta de chão forte, falou que era campeão mundial. Você falou que ia vir na base do soco, mas foi aqui na técnica, né? Foi, ele falou que era campeão mundial de jiu-jitsu. Mas MMA é outra coisa. A partir do momento que entra soco na cara, não tem jiu-jitsu que faça, enfim, que prevaleça, entendeu? Mas é isso aí, a vitória é nossa. E tô muito feliz, muito realizado. E tá fazendo pela primeira vez o evento principal. O promotor do evento me deu a oportunidade de fazer a luta principal. E é um rei, toda vez que eu entro aqui eu vou honrar e vou vencer, tá? Então, muito obrigado. Macapá, Congóis, Mamãe, Raelen, Marquinhos, Franquico, toda a minha família, toda a minha equipe, Gene Frota. É, todos. Obrigado. É isso aí. A nossa equipe técnica, sempre muito competente, muito obrigado. E os nossos amigos em todo o Brasil, na dobradinha campeã, Sport TV Combate. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência qualificada. A gente se fala, um abraço, continuem ligados. Sport TV Combate, a dobradinha campeã.